Carlos Camargo tá pedindo passagem? É isso mesmo, produção? É o Camargo? Tá pedindo passagem agora pra gente poder falar a respeito, lá no San Isidro, aquele assunto de ontem. Camargo, a gente mostrou a situação que tava. Hoje, tem roçagem? É isso mesmo? Bom dia, Camargo. Quais são as informações aí do local? Olha só, parece que temos então uma roçagem acontecendo. Nós viemos a esse terreno aqui, um terreno que tava largado, abandonado, com mato alto pra Dedéu, com reclamações de muitas pessoas que moram por aqui, pertinho, inclusive, ali, dos órgãos da prefeitura. Por exemplo, o Crais e o Posto de Saúde do San Isidro estão bem aqui. E tava um mato lascado nessa praça. Hoje, vocês já passam por aqui cortando tudo. Não, hoje já praticamente tá finalizado aqui, né? Aqui já, essa área aqui foi finalizada, serviço completo, só falta recolher os montes aí, mas tá tudo legalizado. Os montes que você fala, Dida, são esses tantos de coisas? É. Vocês vão cortando e juntando? Aí o caminhão vem coletando, aí finaliza, aí deixa zerado. Aí depois, dali um mês, um mês e pouco, a gente tá passando de novo. E a tendência do mato agora é dar aquela diminuída, né? E aí, então, a gente, um mês e pouco, a gente tá de volta aqui. Um mês, um mês e pouco, já vira esse setor? Já vira, já vira, porque a tendência agora é o mato dar uma diminuída por causa do inverno, né? Mas, é, provavelmente, um mês, dois meses. A última vez que vocês passaram aqui, quando foi? Tá com uns dois meses. E aí vem? Dois meses? Vem pra cortar o colonião por causa dos dois meses. Aí vem, é, é verdade. E dá trabalho, né? É, dá trabalho, porque é todo lugar que a gente passa, né? Já, o mato cresce muito, a gente faz o setor inteiro, ando inteiro, né? Então, demora um pouco pra passar, mas a gente passa, né? É só ter um pouquinho de tranquilidade, paciência, que a gente passa. Um pouquinho de paciência. Verdade. Você é funcionário da CMT ou é da terceirizada? Eu sou funcionário da terceirizada. É, que contrata vocês que ganham a licitação. Exatamente, todos os pessoal aqui são terceirizados. E a gente tá vendo aí que vocês estão numa patota, né? Estão, estão. Quantos homens aí? Umas 30 pessoas. Tem todo tipo de serviço? Tudo tipo. É, soprador, deixa o asfalto limpo, os rasteladores, maquineiro, estão tudo aí. O tratorzinho também vem de vez em quando, né? Vem. Quando o serviço é a avenida adequado, tá mais plano, aí vem um tratorzinho pequeno, que é o giro zero. Aí depois, aí quando o serviço tá muito alto, é o trator. Trator grande, né? Não tem jeito de fazer, por exemplo, naqueles barrancos que a gente tá vendo ali. Trator não tem. Não, aquele ali é negatividade. É tudo manual ali. Aí você saiu lá na frente, lá, aí você vai pegar manual. Aí vai pegar já o serviço acabamento. E como que é coordenar esse monte de homens aí? Não, é pra gente, é... Pra gente, a gente dá um... O que a gente pode aí, mas é, não é difícil não, cara. É o pessoal que a gente já conhece, já... Já sabe o que tem fazendo. Já sabe que a gente... Quem trabalha e quem não trabalha, a gente conhece, né? Até na contratação, a gente já sabe quem é a quem. Então aí fica fácil de condenar. Trabalha e quem é não cego. Quem é não cego não é contratado. Quem não é não cego não permanece, não. E é um serviço que não tem jeito de parar, né? Porque há dois meses você tem que estar aqui de novo. Daqui dois meses tem que estar aqui de volta. É um serviço rotativo, né? Você sai daqui, depois vai lá pro Colômbia, são daquele lado lá, e vai fazendo lá, depois volta de novo e vai passando. Vai continuar a chuva e sol, calorzão do jeito que tá? Vai ficar... A tendência vai crescer mais, porque já é uma grande vitamina pro mato, né? Agora, vamos ver daqui em maio, aí dá uma amenizada, né? Em maio dá uma quebrada. Aí ele não vai crescer tanto, né? Porque aí ele não tem força, né? Tem que continuar passando três meses. Normal, normal. Se nós demorar dois meses e meio pra passar aqui, depois nós vai demorar com mês e meio. Aí vai caindo, entendeu? Aí ele vai tá mais baixo. Aí a tendência é rodar mais ainda, né? Mais tempo, mais metros. A gente ganha mais metragem, entendeu? Aí agora, do jeito que tá aí, é só lá, ó. É lâmina, é lâmina, depois o fio, porque o mato tá alto com a... com o barbante, não consegue cortar. Então tem que ser na lâmina, né? Aí... Mais serviço. Mais serviço. Cansa mais até quem tá fazendo. Cansa mais. Verdade. Você gosta de trabalhar nisso, Dias? Ah, eu gosto, hein? Eu trabalhei na construção, fiquei dois anos só e voltei pra cá de novo. Então aí eu... Eu já tô com... Desde a época da frente de trabalho, eu tô nesse ramo aí. Já faz tempo. Vão... Trinta anos. Trinta anos. Trinta anos. Muita. Alguém começar a dar um nó ali. Muita, muita, muita experiência, hein? Sabe quem é quem, sabe quem que não é. Aí... A gente conhece bastante. É só tocar o serviço que vai bonitinho. Já sai, já... A gente já sabe como é que o serviço vai ficar. Ficou alguma coisa, a gente volta pra corrigir, entendeu? Aí tem o fiscal passando também, ó. Ficou, Dias? Ficou tal, tal coisa lá. Tem que dar uma... Você não tomar pro chão de orelha do fiscal, você dá pro chão de orelha. A gente faz o que a gente pode. Ficou ali, ó. Volta aqui e faz o serviço, hein? Volta aqui e não pode ficar gato, né? O gato é alguma coisa que fica no asfalto, entendeu? Sem fazer, né? Aí a gente volta e faz.